Bom dia meus amores! Um bom dia pra vocês maravilhosos! Que descem todos, todos, todos vocês! E um beijão! Tô indo ali pra mais um ensaio! E já já falo com vocês! Gente, me lembrei agora! E faltar muito, muito, muito pouco! Pra eu me bater meus 5 milhões! Então, divulgue minha conta que eu tô muito afiada! Boa noite meus amores! Boa noite pra vocês! Maravilhoso! Que Deus abençoe! Todos, todos, todos vocês! E minha tia Kika! Que é com... Você não contou toda dieta! Toda dieta! Toda dieta! Tô comendo o que hoje? Bolo de chocolate! Não sei o que! Bolo de chocolate! Hamburguer! Estroganoff! Tá de dieta, gente! Tá de dieta! E aí, conta como foi o ensaio! Foi legal! Como eu dancei muito... Agora tá ficando cansada! Eu não consigo não, mãe! Não, não cansa não! Amanhã tem mais, né, Bê? Muito mais! Boa noite, minha gente! Faz um tempinho já que a gente chegou do ensaio de André L. Só que daí eu tomou um banho tão rápido que quando eu cheguei no salão daqui da frente do domínio tava aberto! Tomou um banho tão rápido e quando eu fui agora tentar ajeitar meu cabelo fechado, nada! Porque aqui eu trouxe o secador, só que acho que a energia deve ser aquela 110, né? E é bem fraquinha, bem fraquinha, bem fraquinha! Bom, se vocês verem como tá frio aqui, vocês nem imaginam! Ó! Casaco! Calça! Parecendo uma doida! Todo encasacado eu tô! Porque tá frio, realmente, gente! Ah, Joyce! Mas Rio de Janeiro é short, não sei o quê! Não vai eu! Trazer um short! Mas Rio de Janeiro é short, não sei o quê!